Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou explicar um filme alemão de aventura e ficção científica de 2018 chamado Invisible Sui. O filme começa com Sui, abreviação de Suzane, sonhando acordada com seu personagem de super-herói favorito em uma história em quadrinhos, Supermoon. Ela volta à realidade e percebe que a classe foi esvaziada, então sai. Ela se considera invisível na escola, pois é sempre ignorada pelas crianças populares. Ela é apanhada por seu pai, Kristoff, que planeja levá-la ao laboratório de sua mãe para lhe dar uma surpresa de aniversário. Ela quer provar à mãe que também não é invisível para ela, embora sua mãe, Maria, esteja tão envolvida em seu trabalho que raramente se preocupa com a própria filha. Maria está prestes a fazer um discurso em um evento científico organizado pelo Dr. Drew enquanto Sui e Kristoff se preparam para sua surpresa de aniversário em seu laboratório. Infelizmente, a vela de aniversário que Kristoff acendeu aciona o alarme de incêndio, fazendo com que Maria e sua equipe o verifiquem. Ela fica furiosa sabendo que Sui e Kristoff arruinaram seu dia importante. Sui fica muito desapontada porque seu esforço para chamar a atenção de sua mãe acaba sendo um fracasso, então ela joga o bolo de aniversário de raiva. O bolo atinge uma máquina e causa instabilidade no laboratório. Sui entra em pânico e tenta apertar botões aleatórios para que tudo volte ao normal, mas a instabilidade da temperatura só piora. Ela ouve uma voz robótica, mas realmente não se importa com o que ela diz. Ela vai verificar o reator, mas é muito instável para que o laboratório ative um mecanismo de bloqueio, então ela fica presa lá dentro. Então uma explosão acontece. Felizmente, Sui sobrevive com apenas ferimentos leves e vai para casa com o pai. No caminho para casa, ela percebe um brilho azul saindo de seu ferimento, mas não diz nada. Na manhã seguinte, Sui acorda com seu membro esquerdo desaparecendo, fazendo-a vomitar de choque. Ela vai para a escola como de costume, se despedindo de Kristoff, que vai trabalhar no exterior por um tempo, e está checando seu armário quando um cara legal se aproxima dela. Seu nome é Tobias e ele também se interessa pelos quadrinhos da Super Lua, mas eles são interrompidos por Aileen e seus amigos, os valentões de Sui. Quando Aileen está conversando com Tobias, Sui desaparece novamente e vai para o banheiro. Ela lava as mãos e assusta uma garota que pensa que o banheiro é mal assombrado. Lentamente, ela começa a reaparecer novamente após resfriar as mãos com água corrente. Ainda intrigada com sua condição atual, ela vai até a mãe no laboratório. Maria fica surpresa e pretende fazer testes nela, mas Sui a dispensa, dizendo como sua mãe pode ser ignorante quando sua filha é vista apenas como um experimento científico. Ela sabe que seu experimento inovador destinado a fornecer saúde definitiva para os humanos, chamado MT26D, é infundido com o sangue de Sui durante a explosão e desenvolve sua capacidade de se tornar invisível. A habilidade só é desencadeada por altas temperaturas e dura apenas enquanto Sui estiver exposta a superfícies quentes. Ela aconselha Sui a ficar em casa até que ela descubra algo para fazer com ela, mas Sui se recusa e vai para a escola. Na escola, ela reencontra Tobias, que sem jeito a convida para sair em algum lugar. No entanto, Aileen e sua gangue os interrompem novamente, dizendo a Tobias que ele é muito legal para sair com Sui. Aileen então recebe uma ligação com um toque muito estranho. Ela sai correndo do constrangimento. Acontece que a pegadinha foi causada por Kaia, também chamada de App, uma estranha garota robótica do clube da escola. Depois da escola, Sui fica no laboratório de sua mãe enquanto Maria e Lenia, outra cientista, conduzem experimentos sobre sua condição. Eles descobrem que tudo que Sui toca também desaparece quando ela está desaparecendo, como demonstrado por Sui tocando Lenia. Ao ficar invisível, Lenia se sente poderosa e isso a inspira. Maria fica apavorada com a condição de que a condição de sua filha possa ser insegura ou que seu experimento possa ser usado para propósitos malignos, então ela planeja deletar os experimentos. Sui é contra isso e sai decepcionada. Ela vai até o porão da escola e tira uma soneca lá, e fica surpresa ao ver que App pode vê-la. Sui fica muito cansada e pode adormecer rapidamente, pois está exausta por se manter invisível. Eles comem em uma lanchonete próxima e Sui está tentando contar a App sobre sua estranha condição quando Aileen entra na sala e está prestes a zombar deles novamente. Sui vê a oportunidade de demonstrar sua invisibilidade e ataca Aileen, o que surpreende App. Enquanto isso, Dr. Drew vê a filmagem de Maria e Lenia examinando Sui invisível no laboratório. Quando Maria e Sui chegam em casa, Maria está prestes a pegar a sonolenta Sui quando ela é sequestrada por homens desconhecidos. Sui ainda está grogue quando ouve sua mãe gritando e instruindo-a a encontrar a Alfred e a máscara vermelha. Agora ciente de seus arredores, Sui rapidamente se torna invisível para que os homens não possam encontrá-la. Ela liga para Kristoff, mas ele está ocupado, então sai rapidamente de sua casa. Ela conhece Toby, exibindo suas habilidades com a bicicleta, e pede a ele para ajudá-la. Ele a encoraja a ser corajosa apesar de suas habilidades estranhas, assim como o personagem Supermoon. Na manhã seguinte, Sui, acompanhada por Toby, volta ao carro de sua mãe para recuperar seu laptop que pode ajudá-la a encontrar mais informações sobre Alfred e os captores de sua mãe. Ela recebe uma ligação misteriosa, dizendo-lhe para entrar no porta-malas do carro o mais rápido possível. Embora hesitantes, ela e Toby seguem as instruções, então ouvem as vozes dos homens do Dr. Drill vasculhando a sala e dirigindo o carro para algum lugar. Quando o porta-malas é aberto por fora, eles descobrem que é Ep, derrotando os guardas com suas habilidades tecnológicas. Sui diz a eles que o Dr. Drill pode manter sua mãe como refém e que ela precisa entrar em suas instalações para salvá-la. Ela leva Toby com ela, tornando os dois invisíveis. Eles não encontram Maria, mas Toby recupera um celular deixado no chão, que parece pertencer a Maria. Dr. Drill e seus homens quase os pegam, mas felizmente eles escapam. Ep os leva para a casa de sua peculiar tia, tia Laur, que exige ver Sui em particular. Acontece que ela reconhece Maria porque já foram parceiras e ela já alertou sobre o perigo de seu experimento, mas ela não quis ouvir. O aplicativo examina os vídeos do telefone de Maria para descobrir que ela se gravou correndo e sendo atacada, então o telefone caiu até que Toby o encontrou. Alfred acaba sendo um dispositivo de inteligência artificial que é o assistente de Maria, encontrado dentro da bolsa de Maria. Através da projeção holográfica de Alfred, eles descobrem que o NT26D não pode reagir a ninguém, exceto ao sangue de Sui e que Maria tentou encontrar um antídoto, mas falhou. Eles deduzem que o Dr. Drill está realmente atrás de Sui, não de sua mãe, porque Sui detém a chave para o sucesso do NT26D. Para mantê-la segura, Sui trocou de cama com Toby para que seus captores fossem enganados. Eles quase pegam Toby, mas percebem que não é Sui e saem rapidamente, deixando para trás uma seriga que Toby encontra ao acordar. Pela manhã, App apresenta um novo traje para Invisible Sui, que pode ajudar Sui a controlar suas habilidades e ficar acordada. Sui então recebe uma ligação de Maria, aparentemente escapando de uma instalação abandonada, e diz a ela para se encontrar no antigo mercado perto da fonte em uma hora. No mercado, as três crianças sentem que algo não está certo quando descobrem que os homens do Dr. Drill se aproximam delas. Eles deduzem que foram atraídos para uma armadilha e escapam roubando uma bicicleta de entrega de pizza. Sem o conhecimento deles, Lenny os segue em um carro. Eles seguem o sinal de Alfred até a última localização conhecida de Maria em uma fábrica abandonada. No entanto, Toby não tem certeza de seu plano e hesita em continuar. Ele discute com Sui, com Sui zombando dele por estar com medo e que ele ficará melhor na festa de Halloween com Aileen e sua turma. Decepcionado, Toby vai embora. Epi e Sui são encurralados por drones de vigilância, então eles se escondem em algum lugar até o anoitecer. Então eles planejam escapar distraindo Drill e seus homens jogando um NT-26D que explodirá. Após a explosão, Sui fica inconsciente e acorda ao lado de sua mãe, lendo sua história em quadrinhos. Ela pergunta como estão seus amigos, ao que ela responde que Epi ainda está na fábrica abandonada, esperando por ela, enquanto Toby está na festa de Halloween. Sua mãe vai embora, mas Sui percebe que está trancada em seu próprio quarto e não pode escapar nem pela janela. Acontece que sua mãe é Lenny disfarçada, que se injeta com o sangue de Sui quando ela ainda está inconsciente para obter seus próprios superpoderes, mostrados pela filmagem de Alfred, da qual Sui aprende mais tarde. Enquanto isso, a verdadeira Maria pega Epi na fábrica abandonada e resgata sua filha. Embora Sui esteja hesitante, Maria prova que ela é real ativando Alfred, já que apenas membros da família Artman podem ativar a inteligência artificial. Eles então vão para a festa de Halloween para resgatar Toby, pois sabem que Lenny está atrás dele para pagar as testemunhas. Ao longo do caminho, Maria dá a Sui o antídoto para sua invisibilidade como ela prometeu, mas Sui agora hesita em usá-lo porque acha que não precisa ser curada. Embora Maria não peça, Sui planeja injetar o antídoto em Lenny para derrotá-la. Na festa, Aileen está dançando com Toby, mas depois vai buscar mais bebidas e repreende uma de suas amigas, um comportamento improvável. Sui deduz que Lenny se disfarça de Aileen e a verdadeira Aileen está escondida em algum lugar. Ela ordena que Epi produza efeitos de névoa para confundir Lenny para que ela possa trazer Toby para um lugar seguro. Ela então injeta o antídoto em Lenny após pedir desculpas a Toby. Os três trazem Lenny inconsciente para o telhado, onde são surpreendentemente recebidos por Tia Laúr. Acontece que ela é a verdadeiramente por trás de tudo, querendo o NT26D dentro das veias de Sui para si mesma. É para ela que Lenny trabalha e também manda os homens sequestrarem os pais de Sui. Sui dá um passo corajoso ao injetar o antídoto em si mesma para que o NT26D seja inútil e Tia Laúr não possa usá-lo. Então planta um dos dispositivos de Epi na cadeira de rodas de Tia Laúr, fazendo-o se mover e girar incontrolavelmente. Quando Tia Laúr é derrotada, Sui abraça sua família e amigos antes de adormecer devido ao forte cansaço. Ela acorda ao lado dos pais e está sendo bem cuidada na luxuosa mansão de Epi. Sui, Epi e Toby então percebem que o antídoto pode não ser muito eficaz e continuam sua aventura sendo invisíveis juntos. Pra você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima!